Olá, estamos chegando novamente, dando espaço para as principais notícias do esporte, em especial do futebol. Vamos destacar os preparativos para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro e trazer os gols das partidas envolvendo as equipes brasileiras na Taça Libertadores, com a classificação de Grêmio e Botafogo para a próxima fase da competição. Começando com o Botafogo, a equipe teve seu último compromisso pela competição continental na noite desta quinta e acabou sendo derrotada na Argentina. O estúdio antes venceu por 1 a 0 no estádio Centenário de Quilmes, com gol de Solari. Mesmo derrotado, o Fogão terminou na liderança do grupo 1 com 10 pontos, garantindo a participação na próxima fase, já que foi beneficiado pelo Atlético Nacional, que fez 3x1 no Barcelona de Guayaquil, na Colômbia. No próximo dia 14, o Botafogo irá conhecer seu adversário na próxima fase. Ainda pela Taça Libertadores, o Grêmio atropelou Zamora da Venezuela na Arena, em Porto Alegre, e também carimbou a vaga nas oitavas de final da competição. A equipe tricolor aplicou uma clássica goleada 4 a 0, com gol de Luan, que marcou duas vezes, Barrios e Pedro Rocha para ficar com a terceira melhor campanha na fase de grupos. O camisa 7 gremista agora é o segundo maior artilheiro da arena, com 28 gols. Bastava uma vitória magra sobre Zamora para carimbar a vaga, mas parecia até treino de ataque contra a defesa. O tricolor foi soberano e atropelou os venezuelanos com a vitória categórica, alcançando os 13 pontos e a liderança do grupo 8. Acontece neste final de semana a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Confira os jogos que irão movimentar a competição. No sábado, às 4 da tarde, o Vasco recebe o Fluminense em São Januário, no Rio de Janeiro. Também no sábado, às 7 da noite, o clássico entre São Paulo e Palmeiras, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Ainda no sábado, às 9 da noite, o Vitória recebe o Curitiba, no estádio da Fonte Nova, em Salvador. No domingo, às 11 da manhã, no estádio Independência, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro recebe a Ponte Preta. Também no domingo, às 4 da tarde, o Santos enfrenta o Cruzeiro, na Vila Belmiro, em Santos. Ainda às 4 da tarde, na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético Paranaense recebe o Flamengo. 4 da tarde, no Serra Dourada, em Goiânia, Atlético Goianiense e Corinthians. Às 6 da tarde, na Ilha do Retiro, em Recife, o esporte enfrenta o Grêmio. Às 7 da noite, o Botafogo recebe o Bahia, no Engenhão, no Rio de Janeiro. E fechando a rodada, na segunda-feira, às 8 da noite, na Arena Condá, a Chapecoense enfrenta o Havaí. No Cruzeiro, o zagueiro Dedec voltou à equipe recentemente. Falou sobre o difícil confronto da Raposa nesse final de semana, hein? Contra o Santos, na Vila Belmiro. Eu estou tranquilo, cara. Eu quero jogar. Essa fase de contusão já passou. Lembranças que eu tenho guardadas são lembranças boas, onde superei várias coisas. E agora é pensar mesmo no que vai acontecer na partida. Me preparar bastante para enfrentar uma grande equipe. uma dificuldade grande de jogar na Vila Belmiro, como foi, em 2014. Mas sabendo que podemos fazer um grande jogo lá, até pensar em sair com a vitória. A gente trabalha para tentar equilibrar, porque dificilmente um time que faz um gol, um time que joga fora de casa, expõe tanto, tenta atacar da mesma forma que está jogando em casa, junto com a torcida. Isso é normal. Quando a gente pega firme ele no trabalho, a gente pensa nisso, no equilíbrio do futebol, no equilíbrio do jogo até o final. Eu não acho que nosso time está tão desequilibrado, nosso time está fazendo meta, está jogando com a nossa meta de pontuar bem os jogos, não vacilar em casa e ganhar ponto fora. E eu acho que isso é o importante. Já vi time ser campeão aí, que não fez uma goleada no campeonato todo. E o nosso objetivo é ser campeão. Já no Atlético, o meio campo Elias mostrou empolgação com seu início de trajetória no Galo. O jogador falou de conquistas, da realização de um sonho e da torcida. Acho que o maior sonho é ganhar esse brasileiro, que todos os atleticanos querem. Quem sabe também dar uma beliscada no Libertadores. Acho que o título é bom em qualquer lugar que você esteja, mas ganhando aqui, se tratar que foi um clássico, na final que foi um clássico, a gente conseguiu vencer. Para mim foi muito importante. E a impressão que eu tinha, acho que antes e agora, é a mesma, um clube de massa, uma torcida apaixonada. Então, fico muito feliz por estar mais uma vez jogando em um grande clube. Muito bem, está empolgado o Elias, também com o dinheiro que ele ganha fica fácil. Bom, são esses então os assuntos do esporte. Um abraço especial a todos, um ótimo final de semana e até a próxima segunda, se Deus quiser. Tchau.